E nós também sabemos que ele interpretou no verso 36 e 43 como essa semente maturou. E enquanto estamos lá, vamos ler isso também, no verso 36 até 43. E nós também sabemos que ele interpretou no verso 36 e ao 43 como essa semente amadureceu. E enquanto nós estamos nisto, vamos somente ler isso também. Verso 36, agora até o 43. E quando havia despedido a multidão, ele foi para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, Explica-nos a palavra ou a parábola do joio do campo. Ele respondendo, disse-lhes, O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-o no fogo, na fornalha de fogo, e ali haverá choro ou pranto e ranger de dentes. Então os anjos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Isso é Jesus dando a interpretação da parábola, Ele mesmo. Portanto, nós sabemos, então, o que significa a interpretação. E agora, enquanto nós nos aproximamos disto, desta semeadura da semente e a ceifa, agora Ele interpreta isto. E então, eu creio que Jesus estava falando esta parábola em seu dia, porém, estava querendo dizer que isto havia de ser no fim do mundo, ou no fim da era, o qual é este dia. Eu creio que este pequeno texto de hoje à noite é muito apropriado para a hora em que estamos vivendo, porque Jesus claramente disse aqui que a ceifa seria no fim deste mundo. Que isso é quando seria o fim, a ceifa do trigo, e também a ceifa do joio e a queima deles, e para recolher o trigo ao reino. E uma outra escritura, e eu creio que isto foi desta maneira, e uma outra escritura me leva a crer desta maneira. Eu tenho anotado aqui, Mateus 24, verso 24. Aonde disse, falando sobre o assento, a semente de discrepância, Jesus disse que as duas seriam tão parecidas, até que isto enganariam o próprio eleito, se fosse possível. Quase exatamente iguais. Um outro lugar na escritura onde está escrito que a chuva cai sobre o justo e o injusto.